Joga xereca garota, volta por cima da rola Faz um, mais um, macete, ou que vai leitinho na sua boca O DJ do baile me bota, o DJ do baile me soca Foge minha bucetinha, não dá da droga Joga xereca garota, volta por cima da rola Faz um, mais um, macete, ou que vai leitinho na sua boca Joga xereca garota, volta por cima da rola Faz um, mais um, macete, ou que vai leitinho na sua boca O DJ do baile me bota, eu só quero os amigos trepados E daqueles prostitutos, e também os estelonatários Ou pensada na onda do lance, pego onda no seu baseado Tipo como na onda da droga, gosto muito de pica de pato Chamada, não passei de três atas, com a quatro bandida, cintura quadrada Não adianta, novinha, até chora quando a bandida passa de ponteiro Novinha pode vir, esse é o momento O Iago William de você vai jogar dentro O Iago William na xereca joga dentro Então toma, leitada toma, sem tirar de ponte Então toma, leitada toma, sem tirar do ponte O Iago William é o DJ do momento O Serrão tá o bicho, é o baile do momento As piranha sabe disso, todo baile é ladrão E nois, e nois, e nois, sarrando nois chachada E nois, e nois, e nois, sarrando nois chachada Ei, o brabo tem nome, anota aí DJ Iago William, me anota como Bravo pra caralho, barulhê É isso mesmo Yeah, 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 yeah